Agradeço ao Padre Caldo e ao Presidente Geral, queridos contrários com os seteiros e com o Secretário de Policiais, estimados demais contrários, cargos, cargos, cidadãos e cargos, empresários e irmãs. O Senhor nos guarda com a situação rebanha. Assim, Israel o experimentou com o seu programa e fez isso com uma expressão e uma manifestação pessoal. Esses atributos de Deus dizem ao pastor que guarda o seu povo, está bem vivenciado por Jesus Cristo e bem simbolizado no seu sagrado coração. Deus que tem solicitude, que pastor, que pai, que mãe, tem um coração aberto para nós, é misericordioso no sentido de ter um coração para cada qual. Ou ter um coração tão bem grande que possa acolher a cada qual que a ele vier em nós. Aqui estamos para isso e representamos muitos muitos mais que também creem que é isso assim. Mas esse Senhor, que nos guarda com a situação que o pai da mãe precisou aprender e o Evangelho de hoje, sobretudo se nós o associarmos ao texto do Paralelo de Marcos, nos ajuda a entender e até a poder alunar as coisas que estão em alma da nossa comunicação. Entre os dias 16 e 21 de julho, em nós, na Aleluia, houve uma conferência geral da comunicação sobre educar, como educar as nossas gerações e nós percebemos, nas reflexões, que nós precisamos continuar nos educando. Então, nós olhamos para Jesus. Jesus, muito bem educado, Jesus. Existe um estudo feito por um psicólogo, na Bênise, ou no Sueco, dizem que Jesus humanamente foi perfeito, sob a lógica psicológica. Mas não foi perfeito. O humanamente também precisou aprender. Com a Mãe Maria, com tantas outras pessoas. E hoje nós temos um desses enormes da aprendizagem. E Jesus precisou educar. Tirar de si ex-futir, tirar fora de si motivações que eram devidas, que não são devidas, mas com a domínio que são devidas, ou pelos preconceitos que são mal assegurados. Muitas vezes se diz que esse texto apresenta Jesus testando a fé daquela senhora paga. Mas, Márquez deixa claro que não é isso que ele tem. Jesus, como um bom judeu, tem os favores, os tribunes, mas humanamente também, os inimigos e os efeitos do seu povo. E tem preconceito. E ele acha que, de fato, os pagãos não são dignos de serem beneficiados. São discípulos de eternidade de Deus. E Márquez até diz mais uma coisa. Jesus treinou-se contra a parte, porque não queria que ninguém os visse, porque ele queria dar o tempo para educar e formar os seus discípulos. E agora vem, não uma mulher que se ocorreu, mas uma estrangeira, que não merece. Mas quando Jesus viu a fé dessa senhora, e a necessidade, ele disse, que se mudou, isso é coisa de uma mulher. Como eu não tinha percebido quantas vezes nós, na hipotermicação, eu imagino na família, nas comunidades, na pastoral, nas nossas atividades, quantas vezes nós não fomos fora. Nossa, eu não busco ter isso. E há mais episódios, ou menos três, na igreja, por exemplo, que lá, Jesus pensou que, ora, pé, mas que eu não vi a fé de sua mãe. E a necessidade daquele casal, que era, quer dizer, da comunidade, ele disse, bom, isso é que eu já não vai, não é? Como é que eu posso dizer? Ou todo o pedrão que eu reconheceu com o Messias. Bem, isso é coisa do meu pai. Por isso também, eu tenho a gente. Nós nos precisamos de um. E nesse processo educativo, que é a unidade da coordenação de nossas comunidades, quanto na evangelização cultural, nós também estamos incluídos como educadores, e nós também educamos aqueles que constantemente tiram dentro de si razões ex-culture, porque, originalmente, graciosamente, está dentro de nós, mas é preciso, ao mesmo tempo, ir para Deus em conosco, mas também ir para si, e encontrar dentro de si as motivações para continuar a cena de nós, que não é pouco, e a fazer o que fazemos, que não é pouco esperado. E Jesus, esse cara da presença de ser ele, não para formar, dentro dos discípulos. A formação é uma das atividades, uma das dimensões do governo geral decente. Novo direito, BAP insiste para que seja reformado. E, de novo, não só formarmos, mas também formar-se. E daí, não só formarmos, mas também conformarmos. Existe alguém que não é a forma, mas a forma que é feita do que é humano. que não é humano, que não é a inscrição do que é cristão. Isso é Jesus. Ou nós gostamos de dizer, no seu círculo expressivo, privilegiado no coração. Ele é a forma, não é a fé. Não a forma, porque as realidades, e as circunstâncias, hoje são diversas, aqui no seu tempo. Mas ele a forma, essa é a forma. nos formamos, ajudamos a voltar, mas sobretudo juntos, nos conformamos. Toda a comunidade cristã. estamos no mês das populações. Qual a melhor população? A melhor de vida, não tem mais, o que é a missão da missão. Todas são usadas. Então, todas e todos, somos chamados a nos formar, ajudar a formar e nos conformar. Com forma. E nesta tarefa, dessa missão, formativa, educativa, nós não estamos sozinhos, comenteja educar nenhum, e também não há compreensão. Pegou um pouco pesado, como você viu a palavra, sobre o geral, e a simpência, sobre o geral, que nós, com a Polícia Brasileira, Brasil Central, Brasil Central, temos que nos abrir mais, para acudir, aceitar, mais, e dar mais de nós. Porque nós muito recebemos, e muito temos. Então, há vários projetos, solicitando a nossa participação. Evidentemente, para nós, religiosos, efetiva a participação, mas para nós, leitas e leigos, não indiferente de participação. Pela oração, pelo respaldo, pela avisado, pela presença. Então, fala-se, não tem internacionalidade, internacionalidade, ou interculturalidade. E Jesus, de novo, nesse, Jesus precisou aprender, aquela senhora, tem uma fé, diga-lhe essa, que era tocar em Israel, que é o povo da fé, a partir do pai, o pai, então, ele está bem creio, ele está bem preciso, e aí, Deus também quer chegar, e quer ser valido de nós, que somos, a nossa misericórdia, a nossa aptidão, e disponibilidade. Então, Jesus, educador, que precisa se educar, Jesus, formador, que é a forma perfeita, com a qual queremos nos conformar, que é o Senhor, de todos os povos, de todos os lugares, e esses povos, de tantos lugares, são, é, da voz dele, clamando para que nós, e as ajudemos, não os homens, que é o nosso, que é o nosso, que é o nosso, e nós tornemos, uma congregação, mais congregacional, por isso, internacional, intercultural, e por fim, onde está a luz, que, levou, ou provisou, a Jesus, fazer esse passo, tão difícil, com o seu corpo, duro, e por isso, mesmo que há esse, que foram cruéis, nos abastecas, entre os, estava motivado, por um profundo Espírito, guardado, tem outra coisa, que é o próprio Espírito, que é o do Pai, que o fez, sensível aos sinais, dos tempos, a espécie, de que eles, são tão perigliários, para o Deus, no seu tempo, também, o Santo, hoje, do Estado, São Luís, do João, entre 1170, 1229, naquele problema local, da crise abrigência, da igreja, ele, libertou uma linguagem, nova, e uma dedução, adequada, para o mundo, participar, e dizer ação, nex plurano, nex credeno, nós queremos, o que rezamos, então, ele fez rezar, de forma como, hoje, nós rezamos, no Rosário, a configuração natural, efetivamente, em São Luís, e criou, uma conciliação, dos pregadores, dos doblegantes, para se colocar, em visão, e continuar, nas contas, com o lado, Deus, foi, o meio, que Deus, nos deu, uma comunicação, que nós somos, e nós fazemos, e em conclusão, alguns endereços, para, o próximo ano, para o próximo mês, ou para o seu começo, nós teremos, a partir do final do mês, a visita, do super-geral, do padre, que já está, juntos, e, você, nesse ano, que é interessante, o que é isso feito, no ano que vem, queremos, a análise, institucional, da nossa, província, hoje, e onde, hoje, nós ocupamos, um ponto disso, onde, o governo, hoje, o espírito, como, o analista, que, ajudará, a nós, nos conhecermos, a nossa, isso, para, afinal, saber, quais as, as, qualidades, e potencialidades, que nós temos aqui, e nós, constatamos, muito dispersas, muito, destruídas, não porque, falta, união, mas, porque, falta, uma, capacidade, aglutinar, forças, coração, alimentação, para, completamente, junto, a nossa, como, comunicação, e, aqueles, principais, estamos em missão, como, comunicação. Depois, vem a conferência, continental, o velho, partida, dos, imperadores, logo, estamos dentro, de um, amplo, campo, sem, esquecer, um, 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 que terá, até, uma, parte, dos, jovens, de anos, reunidos, e fazendo, seu, um, uma, bela, de um, de dois olhos, do qual, nós queremos ser protagonistas, eu, não receio, dizer, eu, sou, voz, sou, é, docentivo, de todos, que, também, sou, expressão, de não saber, nem, como, fazer. Então, nós vamos, juntos, aprender, agora, de quem, já é, feio, formador, educador, internacionalmente, todo mundo, nos, dentro dos povos, para, dentro da eternidade, que é o Paulo Jesus, para que a nossa, vida, nossa missão, nos realizem, com pessoas, como cristãos, e além disso, nos ajudem, para que outros, e outros, ou seja, o que eu faço a palavra. Amém. Temos muitos motivos, para rezar, e, alguns desses, fazemos a nossa oração, de comunidade, amém. Amém.